E aí, pessoal, tudo bem com você? Samaritano aqui pra trazer mais um vídeo do Heroes pra vocês e eu tenho algumas coisinhas pra falar pra vocês, né? Primeiramente, eu quero abrir aqui esses comentários para este vídeo, para que vocês possam deixar dúvidas, beleza? Então, cara, botem qualquer coisa aí que eu vou fazer um respondendo questões, respondendo perguntas de vocês, respondendo perguntas dos inscritos. Então, cara, o que tu tiver de pergunta aí, pode botar, pode perguntar, que eu vou responder tudo num vídeo, né? Que eu vou fazer separado só pra responder essas perguntas, beleza? Então, cara, faça isso, já começa aí, já pensa nas dúvidas aí que você tem, pode ser em relação à sua comp, se você acha que um herói é bom ou não. Pode fazer qualquer coisa aí, pergunta aí que eu vou tentar trazer pra ti a resposta mais coerente e mais assertiva possível, tá? Sem enrolação, sem muito enganação, né? Que eu acho que é isso que às vezes acontece, né? O pessoal traz informações erradas aí e tudo mais e é justamente isso que eu tento prisar aqui nesse canal, que é não trazer informação errada. Sempre pegar e pesquisar, estudar antes de falar as coisas pra não sair falando besteira. Então, isso que é a intenção, beleza? Então, deixa aí nos comentários as suas perguntas. E, também, não se esqueça de curtir o vídeo, né? Aproveita e já faça isso, por mais que esse vídeo vai ser curtinho, mas curta ele também. Não se esqueça de curtir, isso é importante. Também compartilhe ele nos grupos aí, compartilhe com seus amigos pra caso eles tenham dúvidas e queiram perguntar alguma coisa. Aproveitem, esse é o momento aí que eu vou estar respondendo tudo. Então, mano, senta aí o dedo no like, se inscreve também se tu já não for inscrito. E, cara, manda pergunta, manda aquela pergunta boa, aquela pergunta cabeluda, tá? E, falando aqui uma coisa, né, que todo mundo aí tá afim de saber, questão dos códigos, né, cara? Tevemos um código aí novo, que é, tipo assim, não foi a empresa que lançou, né? Foi a empresa que deu para os dois streamers aí, né? De Idol Heroes, que tem canais no YouTube. Os canais deles eu vou deixar aqui na descrição também, caso você queira. E aí, você vai fazer o quê? Você vai pegar, vou digitar esse código aqui no informe código de resgate, tá? O código, ele é o seguinte, Happy CNY, Happy Chinese New Year, beleza? Sucesso na troca, você tá recebendo 10 pergaminhos e mil gemas, certo? Bem easy, bem simples, só botar aí, tá? Sem muito problema. E, como eu falei, não se esqueça aí de comentar, tá? Comente aí a sua pergunta, tá? Essa é uma das vezes que eu vou estar fazendo isso, que é para eu poder também estar interagindo com vocês, né? Eu vejo muitas pessoas que vem e me perguntam e tudo mais, ao longo de vários vídeos aí, né? Muita gente tem muitas perguntas, muitas dúvidas, inclusive até mesmo no WhatsApp, lá e tudo mais, que também tá o link na descrição, caso você não esteja no nosso grupo. Então, cara, isso aqui vai ser uma forma de eu poder trazer em vídeo essas dúvidas que provavelmente você também já tem. Então, cara, se você tem alguma dúvida e você tá com vergonha de postar e tudo mais, não tenha vergonha, cara. Dúvidas a gente sempre vai ter, eu mesmo tenho dúvidas. Às vezes eu sempre tô lá perguntando também com os outros caras que sabem mais que eu e tudo mais. Então, eu tô sempre perguntando coisas, cara. E, tipo, eu não tenho medo de nada, sabe? Aí tu tem que perguntar, tem que perguntar. Não tenha vergonha. Manda e pergunte, porque essa sua dúvida é a dúvida de outro. Certeza. Então, pode comentar aí, pode comentar até várias perguntas, não tem problema. Faça várias, faça quantas vocês quiserem que eu vou estar respondendo tudo, beleza? Então era isso. Forte abraço pra todos vocês e até a próxima. Fui! Fui!